Conhecer os segredos do coração é como conhecer os segredos da vida desse nosso universo maravilhoso, inquietação que nos acompanha desde que nascemos, quando chegamos e nos são revelados os primeiros segredos, entre eles o segredo de caminhar e o segredo de brincar. Assim, os segredos se revelam por toda a vida, até que nos alcance o último sopro divino que nos arrebatará para revelações de novos e eternos segredos. Como o universo, temos os nossos segredos, os segredos do coração, que serão revelados todos no tempo da nossa criatividade artística, no tempo divino de Deus, no tempo da arte que materializa nossos sonhos e alimenta nossa autoestima, nossa alma lúdica da eterna criança que vive em cada um de nós. Brincar é uma dádiva, nos socializa e nos aperfeiçoa em nossas inter-relações. Mas brincar tem outro segredo agregado, o segredo do saber. Brincar e saber caminham juntos, se completam, na medida em que percebemos a dádiva do saber brincar. Se entregar a leveza do nosso ser, leveza que está na arte, no carinho, no amor e na ternura que sentimos pelo nosso garantido. Nosso eterno brinquedo de criança está em cada um de nós. Artistas que compomos o grande panteão da criatividade do nosso amado boi garantido. O poder de revelar esses segredos, guardados nesta fantástica caixinha de Pandora. O coração, símbolo imagético da nossa emoção, da nossa paixão e da grande alegria da nação vermelho e branca de ser garantido. Nosso eterno campeão. Enfatizando, sobretudo, o poder da criatividade artística. Deixando para as imaginações todas as possibilidades da criação humana. Segredos que serão revelados em cada noite do nosso magnífico Festival Folclórico de 2024. Com o tema garantido. Segredos do coração. Legenda Adriana Zanotto